Levanta a mão e fala assim, pra mim, sempre haverá caminho, ainda na minha loucura, quando não houver solução aqui na terra Pra mim, as águas que descem do lado direito do trono, abrem caminho e haverá escape Yeah! Maravilha! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai Por quê? Porque eu não estou sozinha nessa guerra, está comigo no braço forte do Senhor Yeah! Aquele que acalma o vento, aquele que aquerta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar É Deus que derrubou as muralhas, Deus que não faz mães e filhos, é o mesmo que me agrado ao que eu dançou contigo Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas não tem muitas fontes em meio ao deserto A verão, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, usa a voz, Deus te dá escape e livramento Oh, o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não vai, não Porque eu não estou sozinha Nessa terra está comigo No nosso forte do Senhor Aquele que é Deus, ó Deus Aquele que a quer acolhar Que tira a mãozada no fogo Que faz o Deus rejuar Que Deus te derrubar as muralhas Que estere o mar, as malas de fim Que talvez me guardar no ar Pelo sol contigo Que Deus te derrubar as muralhas Um caminho aberto pelas águas Pós romper Muitas fontes em meu deserto Haverá novens que trazem chuvas de bênção O salvo Deus te dá Estabilitamente Deus te dá Um caminho aberto pelas águas Faz romper Muitas fontes em meu deserto A verá A verá Por isso que trazem chuvas de bênção O salvo Deus te dá Estabilita Muitas fontes em meu deserto Aquele que a quer acolhar Aquele que a quer acolhar Aquele que a quer acolhar Que tira a força do fogo Que faz o Deus rejuar Que Deus te derrubar as muralhas Que Deus te derrubar as muralhas Aquele que a quer acolhar Aquele que a quer acolhar Que Deus te derrubar as muralhas Fenôs Vais romper Muitas fontes em meu deserto Cub Dodge E para o pés Que você acolhara Aleluia Amor Ouço a voz Ouço a voz Que você casse no interior Desenvolvam Leão Amigo de Judá Rei dos reis, reina para sempre 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 Venha agora sem ti Venha agora sem ti Venha agora sem ti Eu já tenho um caminho aberto pelas águas Faz rouber muitas fontes em meu deserto Aleluia Nuvens que trazem chuvas de bênçãos Luz, amores Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida Ele não precisa de nada do que você tem Pra Ele fazer o grande milagre na tua vida, na tua casa, na tua família